E vai rolar uma festinha, uma festinha de patrão Convoquei a melhor gata, convoquei os meus irmãos As jovem aqui do baile, tão todas descontroladas Rebolando pros maloca, jogando bumbum na cara Oh, sarra, essa novinha que tá com o maior popo Oh, sarra, essa novinha que tá com o maior popo O pisante é da hora, camisa da Blacksfield Perfume Ferrari Black que as bandida não existe Viva com treta ao kit, no cartão é sem limite Catuaba Jack Daniels, bota o gelo no risco Oh, sarra, essa novinha que tá com o maior popo Oh, sarra, essa novinha que tá com o maior popo A festinha tá bombando, tá tudo interessante Oh, sarra, essa novinha que tá com o maior popo Oh, sarra, essa novinha que tá com o maior popo A festinha tá bombando, tá tudo interessante Oh, sarra, essa novinha que tá com o maior popo Oh, sarra, essa novinha que tá com o maior popo Oh, sarra, essa novinha que tá com o maior popo Oh, sarra, essa novinha que tá com o maior popo